E aí, Diego aqui pra mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, vou mostrar o drillzinho do triângulo, tá? Ontra eu fiz um drill aí pra trabalhar o homoplata. E hoje eu vou mostrar uma posição aqui que você vai aperfeiçoar o seu triângulo e entender mais ou menos como o triângulo funciona. Bom, primeiro a gente vai fazer um exercício solo aqui, ó. Tá? Pra poder melhorar o movimento do quadril. Beleza? A gente vai fazer o movimento aqui, ó. Um, subiu, gira o quadril pra fora, engata o triângulo. Olha a minha mãozinha lá no chão, ó, pra me ajudar a fazer o pêndulo. Subiu, quadril lá em cima, triângulo pra fora. Aí você vai movimentando, ó, de um lado pro outro. Fecha o triângulo lá em cima, ó. Um, dois. Repara que o meu quadril sempre termina apontando pra fora, tá? Eu não faço quadril, eu não faço triângulo reto aqui, tá? Eu não termino triângulo reto. Sempre apontando pra fora e continuando a posição. Beleza? Então esse aí é o exercíciozinho que a gente vai usar agora no triângulo. Bora só esperar o trem passar aqui que o trem tá desgovernado. Três desgovernado, três desgovernado. Toda hora esse trem, ó. Passou o trem desgovernado, bora. Então vamos lá. Então é o seguinte, ó. O drill vai ser o seguinte. A gente vai controlar aqui as duas mangas, tá? Somente a manga do meu parceiro de treino aqui, ó. Vou começar na guarda aberta pra poder ficar mais fácil o desenvolvimento do drill. Então a gente vai fazer aqui, ó. Não larga as duas mangas. Mantenha as duas mangas, as duas manguinhas lá sempre presas. A gente vai fazer aqui, ó. Jogou o braço pra dentro, pisou no quadril, eleva o quadril lá em cima, passa o triângulo, aponta o quadril pra fora. Não fica na mesma direção. Aponta pra fora, beleza? Aí fecha, ó. Na volta, o Igor vai voltar, vou trocar a posição, trazer o braço daí pra diagonal, pisar no quadril, subir de novo e fechar. Isso aqui é o basicão. Voltou devagarzinho. Troquei, subi, fechei. Troquei, subi, fechei. Beleza? Vou virar aqui de frente pra câmera agora. Mesma coisa, ó. Abri a guarda. Vou começar a escolher de um lado. Trouxe o braço. Subi, fechei. Um. Subi, fechei. Dois. Quadril apontando pra fora. Subi, fechei. Três. Perfeito? Agora a gente vai acelerar a posição. Agora a gente vai fazer a posição mais acelerada pra gente poder pegar o ritmo. Isso aqui é só pra aprender o movimento. Tá? Então agora a gente vai fazer aqui, ó. Começar desse lado. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aí você vai, ó. Fazendo direitinho. Pode pisar no quadril pra melhorar o quadril. Pisa no quadril. Sobe no quadril lá em cima. Isso é muito importante na hora de engatar o triângulo. Muita gente chega no triângulo aqui, ó. Engata. Se o cara tiver postura, ó. Você não vai conseguir trazer ele. Ele já tá longe. Vai defender a posição. Quando eu piso no quadril, ó. Eu vou meio que buscar o meu oponente lá em cima. Então eu pisei no quadril, faz postura aí, ó. O Igor fez postura. Eu pisei no quadril, ó. Eu vou lá em cima, ó. Eu tenho mais alavanca pra me trazer ele pra cima de mim. Tá? Pra eu trazer ele pra cima de mim. Então de novo, ó. Fechei a guarda, abri pro triângulo. Na hora que eu passei a perna em cima, o Igor posturou, ó. Se eu ficar aqui, com o triângulo no chão, eu perco a posição. Tá? Então eu tenho que buscar o Igor lá em cima. E a minha perna vai servir de alavanca pra trazer o Igor pra cima de mim. Então cheguei lá em cima, ó. Não consegui, eu vou subir o triângulo, ó. Olha agora como eu consigo fazer a alavanca da perna. Joguei pra trás, fechei, apontei pra fora lá pro quadril. O Igor tá pego no triângulo. Beleza? Então basicamente, o exercício do drill aí que eu ensinei, antes da posição, é o que realmente vai fazer a diferença na hora de você engatar o triângulo. Perfeito? Então treina aí, primeiro, o exercício solo, que eu mostrei no começo do vídeo. E aí após isso, você treina o exercício do drill completo. Tamo junto? Valeu! Nossa, foco, espreita e determinação. Nossa, foco.